O pessoal do fogo aí? Ares, Leão e Sagittário. São signos de fogo. Então, esses três planetas de perro... Alguém aqui? Ares, Leão e Sagittário? Eu sou Sagittário. A Alcinha vai arrasar. Qual é a próxima novela de Valkyria? Não, ainda estamos fazendo... Mas é para 2007? É estranho. Outro alma gêmea aí. Aí, então. Você é Valkyria. Eu sou Taurino. Dois.